Acompanhado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula lançou a pedra fundamental para a construção do campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo. O campus Zona Leste da Unifesp terá mais de 2.700 vagas em quatro novos cursos de graduação, arquitetura e urbanismo, administração pública, engenharia civil e engenharia ambiental e sanitária. Também está prevista a construção do novo hospital universitário com 350 leitos. Quanto à expansão do Instituto Federal de São Paulo, 12 novos campus serão criados no interior e na capital. Durante o evento, o ministro Camilo Santana detalhou os investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para as universidades e institutos federais em São Paulo, que chegam perto de R$ 1 bilhão, beneficiando 40 municípios. Criar justiça social, oportunidade, soberania, a não ser investido na educação do seu povo. Aqui tem muitas mães e pais. A maior vontade de um pai e de uma mãe é querer o bem e o futuro para os seus filhos. É ou não é? E para ter um futuro bom, a gente quer que nossos filhos tenham uma boa escola, aprendam, vão para a universidade. E só o presidente, como o presidente Lula, está dando oportunidade para os filhos de trabalhadores virarem doutor desse país. Nas universidades federais serão investidos R$ 60 milhões em expansão com novos campi e quase R$ 250 milhões na consolidação das já existentes. Também está previsto investimento de R$ 190 milhões em hospitais universitários. Já no caso dos institutos federais, o investimento em expansão será de R$ 300 milhões e mais R$ 141 milhões na consolidação dos atuais centros, o que deve criar mais de 16 mil vagas nos institutos federais em São Paulo. Porque nós queremos formar cidadãos, porque esse país não pode ser eternamente um exportador de commodities. Esse país tem que ser um exportador de inteligência, de conhecimento e por isso nós precisamos garantir educação de qualidade para as crianças desde o primeiro ano do ensino fundamental ou da creche. Por isso é que é um dia marcante para mim.